Vem pra cá, Fernando Leão! Boa noite a todos, para experimentar os companheiros de Alã. Parabenizo todos os gols que têm dado o delegado. E é isso aí, gente. Está chegando a hora, né? E nós decidirmos o futuro da nossa cidade. Dia 2 de outubro, nós vamos voltar de novo a trilhar nos trilhos do progresso. Dia 2 de outubro, nós vamos eleger uma dupla de homens simples e trabalhadores. Arthur e Vadipo! Que filmem a vitória do nosso povo. Que filmem o progresso da nossa cidade. Arthur e Vadipo! Uma dupla simples e uma dupla que trabalha. E lembrando, gente, que o trabalho, além de ser digno, ele nobrece o homem. Ele molda o caráter das pessoas. E todos sabem bem que a base de Arthur e Vadipo é o trabalho. Quantas e quantas obras já foram feitas no mandato desse homem simples e trabalhador que está aqui. Quantas e quantas pessoas na nossa cidade já foram ajudadas e beneficiadas com as obras públicas. O Arthur, gente, o que ele sabe é trabalhar. O Vadipo também, gente, o que ele sabe é trabalhar. Quantas noites, Vadipo, você já ficou sem dormir ajudando o nosso povo? Quantas noites, Arthur, você também já ficou sem dormir pensando e preocupado com o nosso povo? É esse carinho, Arthur, que nos chama a atenção. O carinho que vocês têm com o nosso povo. O respeito que vocês têm com a nossa comunidade. E todo mundo sabe muito bem que isso não aconteceu nos quatro anos. Não nos respeitaram. Não fizeram valer a dignidade do nosso povo. Abusaram de nós, gente. Abusaram do nosso povo. Mas eu creio que com as bênçãos do Altíssimo Senhor, nosso Deus, com o apoio do nosso povo, nós estaremos juntos no dia 2 de outubro, domingo próximo, rumo à vitória, para a pingundágua voltar a crescer, para a pingundágua voltar a produzir, porque o nosso povo é um povo digno de respeito. O nosso povo é um povo que tem que ser respeitado. Nós vamos juntos com as bênçãos de Deus e a Arthur Ibadipo, prefeito de Pingo d'Água, 2 de outubro. Muito obrigado.